Aí ó, final da bandeirante isso aqui ó Vai tocar trombeta nessa cidade aqui Guardar esse povo idólatra aqui Pega congestionamento logo no começo Uma benção isso aqui, 12 milhões de pessoas Não é pra menos que essa cidade tá tudo entupida Bem Eita glória Jesus está voltando Jesus está voltando Arrependei-vos de vossos pecados Só Jesus salva Só Jesus tira das drogas Só Jesus Cristo O Filho de Deus Aquele que ressuscitou Jesus está vivo Ele salva Ele tira do pecado Ele tira da prostituição Ele tira das drogas Quem vencer Herdará a vida eterna Arrependei-vos Pois é chegada a vós o reino de Deus O reino de Deus não é comida nem bebida É alegria e paz do Espírito Santo É alegria e paz do Espírito Santo Arrependei-vos Jesus está voltando Jesus está voltando Crentes no Evangelho de Cristo Ele salva, cura e liberta Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Em breve o filho do homem Virá nas nuvens dos céus Deixa essa festa do carnaval do diabo Aí ó Usa chifre mesmo Ó o obelisco aí ó Sangue de Jesus tem poder Satanás O Senhor te repreenda São Paulo é do Senhor Jesus Ou São Paulo é do diabo? As igrejas evangélicas Vá que é do Senhor Jesus Senhor Jesus são as suas ovelhas Em breve Jesus vai voltar E pegar esse mundo de surpresa Arrependei-vos Crê no Evangelho Deixa a idolatria Idolatria é pecado de feitiçaria Arrependei-vos E crê no Evangelho Jesus Cristo está voltando Deixa o dinheiro Deixa o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Caindo nessa cobiça Muitos se desviaram da fé Diz a teologia da prosperidade Vai levar você pro inferno Jesus Cristo está voltando Os vendedores Os compradores Jesus expulsou da sua casa O Evangelho é de graça Não se paga 10% O Evangelho é de graça O Evangelho é água de graça Pra beber Deixa de ser mercadores Do Evangelho Jesus Cristo vai voltar E vai acertar as contas Com os vendedores Jesus Cristo está voltando Oi? Praça da Serra Ixi A igreja A Babilônia Tocando o sino Como aquela banda de endemoniado Cantava lá em CDC Sinos do inferno Em breve Em breve Em breve o Filho do Homem Virá nas dúvidas dos céus Com poder e grande glória Deixa a idolatria Deixa a feitiçaria Jesus Cristo está voltando Arrependei-vos Deixa as drogas Jesus Cristo está voltando Deixa a idolatria Os citólatras Não herdarão o reino dos céus Os feiticeiros Não herdarão o reino dos céus Maria não salva ninguém Jesus Cristo é o único mediador Entre Deus e os homens Quem tiver sede Vinde a mim Jesus falou Não é pra você ir pra religião É vinde a Jesus Vinde a mim Todos que estão cansados Todos que estão Desanimados Todos que estão oprimidos Acha que esse carnaval Vai te dar felicidade eternamente Jesus morreu naquela cruz Pagou um alto preço Pelo pecado Arrependei-vos do pecado Porque o salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Jesus está voltando Em breve ele virá Na nuvem no céu Com grande poder e grande glória Essas palavras são fiéis E verdadeiras Quem tiver sede Beba de graça Da água da vida Deixa a idolatria Do futebol Deixa a idolatria Do carnaval Deixa a idolatria Das religiões Porque a religião Não te salva Jesus é o único mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Filho de Deus O verbo que encarnou Aquele que veio Maria é uma serva de Jesus Maria não pode te salvar Só Jesus Cristo pode te salvar Aparecida não pode te salvar Só Jesus Cristo pode te salvar A religião não salva A religião te leva Para o caminho contrário Não ameis o mundo Nem o que o mundo há Porque o amor de Deus Não está no mundo O amor de Deus Não está na política O amor de Deus Não está na religião O amor de Deus Não está nas drogas O amor de Deus Não está nas bebidas O amor de Deus Não está no sexo Arrependei-vos Largai o pecado Jesus veio Pagou um alto preço Naquela cruz Todos buscam O que é seu Não o que é de Cristo Jesus Depois que descer a sepultura Não vai poder dizer Que não sabia Depois que descer a sepultura Não vai poder voltar atrás Porque hoje Jesus É o advogado Mas naquele dia Ele será o juiz Tudo está sendo registrado Ele conhece até o profundo E oculto do teu coração Você pode se esconder dos pais Você pode se esconder do teu próximo Mas de Deus ninguém se esconde Jesus está voltando Em breve virá Numa nuvem no céu Com grande poder e glória Os covardes Os incrédulos Os abomináveis Os homicidas Os fornicadores Os que se prostituem Os feiticeiros Os idólatras Os mentirosos Terão sua parte No lago que arde Com fogo E enxofre E os filhos do reino Quantos e quantos São escolhidos Mas estão preferindo A religião Estão preferindo O carnaval Estão preferindo A bebida Estão preferindo O sexo Mas Jesus Fica de lado Jesus não está No crucifixo Ele foi morto Mas ressuscitou Jesus não está No caixão Jesus está vivo Arrependei-vos E crede no evangelho Não é convite Para você Entrar numa igreja Numa religião O convite É do próprio Deus Enquanto a vida Ainda há esperança Se morrer esta noite Se pedir a tua alma Esta noite O que tens preparado Para quem será Porque como foi No dia de Noé Assim será também Na vinda Do filho do homem Comiam e bebiam Compravam e vendiam Casavam-se Davam-se casamentos E veio o dilúvio E não perceberam Não perceberam Que Jesus está voltando Os sinais estão aí Em Mateus 24 Jesus deixou registrado Que nos finais do tempo Haveriam guerras Rumores de guerras Nação contra nação Reino contra reino Fomes Pestes Você acha que a coronavírus É o que? Uma peste É peste Mas peste Porque os fins dos tempos São os sinais Os terremotos Os tsunamis Os falsos profetas Por isso que Deus busca Os verdadeiros adoradores Aqueles que o adoram Em espírito e verdade Aqueles que se arrependem E reconhecem que são pecadores Porque todos nós somos pecadores Mas Jesus morreu naquela cruz Por mim Querem se alegrar no carnaval Querem se alegrar no churrasquinho No final de semana Querem se alegrar dentro das igrejas Mas Deus não habita em coração Feito por mãos de homens Deus quer habitar na tua vida O Espírito Santo é dado por Jesus Para aqueles que pedem Para aqueles que batem Para aqueles que buscam Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar Diz de todo o vosso coração Assim disse o Senhor O Deus criador do céu, terra e mar E tudo que neles há Ou você ainda continua acreditando Que o homem veio do macaco Você continua acreditando Que o mundo foi criado por acaso Mas o Deus vivo Criador do céu, terra e mar Está vendo tudo Ele conhece teu coração Ele conhece E o coração do homem é enganoso É perverso Quem conhecerá Deus conhece Deus conhece e sabe Por isso ele está dando oportunidade A misericórdia dele Por isso estamos de pé Pela misericórdia dele Ainda respiramos esse ar Mas quando deixar de respirar esse ar E descer ao pó Porque do pó vieste E do pó voltará E toda alma Todo espírito Todo espírito voltará a Deus Porque foi dado por ele E ele julgará E há de ser Que aqueles que receberam O sangue de Jesus Cristo Aqueles que receberam a mensagem do Evangelho E se arrependeram Dos seus pecados Terão a vida eterna Mas aqueles que zombaram Aqueles que escarneceram Aqueles que riram Aqueles que tiveram a sua religião Achando que vão estar com Deus Estão enganados Porque depois que morre Todo mundo fala Vai pro céu Depois que morre Todo mundo vira bonzinho Mas não é verdade Porque Jesus não veio em vão Porque se Jesus não ressuscitou Nós não vamos ressuscitar E é em vão É inútil Pregar o Evangelho Mas esta verdade Só alcança aquele que abre a vida O coração Aquele que busca a fé Que vem de Cristo Aquele que busca o Espírito Santo Não adianta você buscar carnaval Não adianta você buscar folia Não adianta você buscar diversão nesse mundo Que adianta ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma para o inferno Comiam e bebiam Vendiam e compravam Pode rir Deus vai rir depois de você Estão zombando é de Deus Aquele que se envergonha do Evangelho Jesus vai se envergonhar naquele grande dia Porque hoje ele é advogado Mas ele será o juiz Porque depois da morte Segue-se o juízo Assim está registrado Na palavra que ele deixou Na Bíblia Sagrada Ao qual muitos tem como fábula Mas fábula é você acreditar Que Maria vai te salvar Fábula é acreditar Que a missa de sétimo dia vai te salvar Fábula é acreditar Que você é uma pessoa boa E vai voltar noutra vida melhor Isso é que é fábula Isso que é mentira Satanás, o pai da mentira Enganou este século com os filmes Enganou este século com a política Enganou este século com as riquezas desse mundo Tuv adeskan Uma joia ocupada Uma joia despedida Então Não está É areas no couro